Música 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 Estamos hoje aqui na autógria da medalha da 56ª Legislatura, na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o presidente da Osserg Sistema RS, Darcy Pedro Ratterman, proponente Rafael Braga, o deputado, o grande destaque é a presença da Uniodonto RS, através do seu presidente, Inu Preto. Inu, uma honra muito grande te ter aqui na Assembleia Legislativa, porque tu é habitué aqui da Casa, do Palácio aqui, mas hoje, mais do que o Darcy, o cooperativismo é homenageado, muito mais como homenagem, um reconhecimento ao cooperativismo, não é isso? Sim, porque se a Assembleia é a Casa do Povo, o cooperativismo é o povo na casa. Exatamente, o nosso cooperado, ele é o dono, ele é o sócio, ele é permanentemente presente nos eventos do cooperativismo. E nós, com o Darcy, na presidência da Ossergs, aliás, com um projeto fantástico de produzir 150 bilhões de faturamento até o quinto ano de mandato, é uma meta grandiosa e só busca quem tem grandes aspirações e quem lidera um sistema como a CCGL, na área do leite. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande. E o cooperativismo, olha, Sérgio, nós começamos há 18 anos atrás com 5 bilhões de faturamento, eu e o professor Virgílio. Entregamos com 7 bilhões de faturamento, entregamos com 71 bilhões de faturamento. Então, o cooperativismo é crescente, é verdadeiro, o ramo agro, ele se tornou grandioso, o ramo de saúde ficou forte, seguro, a infraestrutura. E o sicredo, e onde tem o dinheiro, parece que aquilo cresce, que nem fermento em bolo, né? Então, é um momento maravilhoso e no início de 24, que ele seja a quebra dessas frustrações tão grandes que nós tivemos. Nós estamos aqui na Assembleia Elisativa, na Casa do Povo, onde a União Odonto está aqui prestigiando essa entrega da medalha, porque é o cooperativismo hoje que está sendo reconhecido. Nós vivemos num mundo de uma complexidade muito grande. Estamos vindo de duas, três estiagens, duas, três enchentes, dois, três ciclone extratropical, duas guerras mundiais na aminência de uma terceira. Mas o cooperativismo ainda é a grande ferramenta de virar essa chave no meio dessa complexidade, né? A chave é virada pelo cooperativismo. Tu sentes que com todas essas crises, como ele abrange todas as áreas do Estado, e como ele tem uma área pode estar com maior catástrofe, as outras compensam. A não ser que nem foi agora. Nós também não sabíamos que o Vale do Taquari tinha um percentual tão alto na Federação das Indústrias pela produção que tem lá. E a gente que é morador daí, eu sou de Encantado, a gente não tem, não tinha a dimensão da grandeza que o Vale representava. Mas nós temos cooperativas fortíssimas lá, tanto do frango como dos suínos, leite. Então nós somos uma área diversificada. Mas diante da tua pergunta é verdadeira. O Rio Grande foi palco de todo e qualquer evento local. Tempestade perfeita para uma tragédia. Para uma tragédia. E ainda compensando com o negócio da Rússia, que nós recebíamos de lá grande parte dos insumos de adubos, e foi perdido e teve que as empresas buscarem uma outra área para ter essa compensação. Em compensação também tiveram que reformular adubos, que isso é muito difícil. Então, mas o Rio Grande é forte, o cooperativismo no Rio Grande, ele representa uma massa bastante grande, são milhões de cooperados, e eles têm uma produção em todas as áreas. E ainda a gente espera que um dia tenha prefeituras que sejam cooperativismo. Obrigado, presidente Irno, presidente da Uniodonto RS, que sirvam as façanhas do cooperativismo hoje aqui na Assembleia Legislativa de Modelo a Toda Terra. Obrigado, presidente. Um abraço, muito obrigado.